Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Em decorrência desse caso, nossa equipe procurou o presidente da Associação da Festa da Oxum, Alexandre Vandã. Alexandre, tu acredita que esse caso e esse local que possivelmente seja usado pra magia negra, tu acredita que esse crânio tem alguma correlação com isso? Ou pode ter sido praticado por alguém aqui de Tapes mesmo? Assim, dentro dos cultos afro, a Umbandista, a Quintapes, aqui nós não temos nenhum conhecimento de gente que faça esse tipo de coisa. E o uso de crânio humano em rituais, ele normalmente vem de voodoo e magia negra, que é outra coisa que nós aqui em Tapes não temos esse registro. Então assim, eu acredito que isso seja coisa de gente de fora que vem fazer. E como aquela figueira ali é um local que é feito muita soltura de oferendas e coisa ali, acredito que tenha sido, até pelo afastamento da cidade, aproveitado ser feito ali, né, esse tipo de coisa. Ou outra possibilidade que pode ter sido é que alguém largou esse crânio ali, de repente essa pessoa poderia ter isso em casa, né, e aproveitou esse local ali e largou ali, mas não dando, não sendo que o crânio faça parte de algum ritual ou algum trabalho feito naquele local ali que é muito usado pelos afro-umbandistas aqui em Tapes, né. Então a gente não tem esse conhecimento aqui de pessoas que façam esse tipo de coisa. E qual é o posicionamento das religiões de matriz africana em relação a casos como esse, não só aqui em Tapes, mas também no Estado? Olha, nós, quem é de religião de matriz africana propriamente, assim, nós somos completamente contra a soltura de oferenda, de trabalhos e coisas a céu aberto. Existem meios que a gente faz, que é o plantamento que a gente diz, né, que é propriamente a gente enterra as coisas que são soltas, né, quando tem matéria que vai ser decomposta, né. A soltura de papel mesmo, plástico, vidro, esse tipo de coisa, nós somos completamente contra, né, isso não faz parte da cultura, até porque a religião de matriz africana, ela tem como a natureza o seu altar. Nós temos que preservar, nós, africanistas, necessitamos na natureza equilibrada. E soltar papel, plástico, vidro, esse tipo de coisa, desequilibra o ambiente, desequilibra a natureza. Então, nós somos completamente contra. Esse tipo de coisa são coisas que acontecem, infelizmente, de pessoas desavisadas, pessoas que não têm um apronte adequado, não têm um tempo de vivência dentro da religião e fazem as coisas erroneamente. Então, isso é uma coisa que nós estamos trabalhando muito, a FOTE está trabalhando muito para que amenize isso aí, diminua esse índice de poluição na natureza. Inclusive, a gente tem lá no santuário da PINVEST mesmo, um senhor que é responsável pela limpeza, ele mantém o local limpo. Se vocês irem lá, vocês vão lembrar, vão ver que está limpo, tem lixeira lá na proximidade que nós colocamos. Então, a gente sempre procura preservar o meio ambiente, que é o nosso maior altar, a coisa mais sagrada que nós temos dentro do planeta. Não digo nem da religião de matriz africana, né? Mas dentro do planeta é a coisa mais sagrada, é o meio ambiente. Música Música